Boa tarde, gente. Vamos embora comer, olha. Bora comer aqui, marreiro. Eu gosto, eu acho bom, é coisa boa. Olha, comadre. E aí, contando aqui, faz a hora que tu chama ela, né? Comadre, eu tô com fome, comadre. Se arrumando, né? Tô ralado. Tô lá. Ei, comadre, tá fazendo o que? Dá rir, da mulher. O que é isso, mãe? Tô me arrumando, ó. Vai arrumando, ó. Pra que é? Tu vai comer... Tu vai comer de... de batom, é? Não, eu vou comer, eu comer. É hora, eu tenho que ficar bonita com o meu servidor, né? Que tão me amando, eu tô amando eles. Meu Deus. Eu vou comer. Peraí, que eu vou olhar. Meu Jesus. Mas pra que é isso, mãe? Meu servidor mesmo. A mulher tá parecendo uma boneca. Bora, almoçar? Jesus. Misericórdia. Aí, nega, vocês foram alugiar, se arrumaram pro bucho. Da minha cadeira. Ai, ai, ai. Ah, não é preocupar. Mas olha os beiços, amor. Fala, meu... Não. Não, essa não é minha mãe, não. Milch. Olha aí, amor. Eu quero minha mãe de volta. Meu amor já chegou no coração. Ela só quer. Só pensa em namorar. Meu Jesus, amor. Ah, meu servidor, agora eu vou botar meu comer, que eu tô com fome, né? Não. Não, vai passar maquiagem. Ah, tá bom já. Vai passar maquiagem que eu come essa comida aqui todinha. Ah, mãe. Você acabou com ela, mãe. Não, mãe. Não, mãe. Aí também, agora tu esticou a baladeira. E ela pegou o meu batonzinho. Aqueles batonzinhos de três reais, que é só um brilhinho. Olha aí, ó. Tantinho. Costela, negado. Costela de boi. Boi. Amor, amor, amor. Aqui eu estou. Amor, amor, amor. Ei, ela não tem costume com o cabelo solto, que só é uma ave. Ei, amor. Ei, gente. O Mauro, ele não gosta de mulher que se pinta, né, amor? Aí ele ficou assim olhando pra ela. O que que tá acontecendo com a minha sogra? Eu vou passar um batom pra sair de minha filha, pra ser disso, não. Você é mais bonita. Hoje eu tô com fome, negado. Hoje eu vou comer logo, porque tô com fome. Esperar com mais, não. Com mais de se piriquitou demais. Foi, amor. Desde cedo que eu pelejei com ela. Olha, ó. Cheguei onze e meia. Desde cedo que eu pelejei. E agora, sabe que hora? Onze e quarenta e oito, amor. Hoje eu vou cedo ainda. Gente, o que é que... Ai, meu Deus. Essa mãe pra fazer, eu acho a graça, hein, gente. Que eu tô... Passei a noite sem dormir. Uma carinha de boi, uma coxelinha, uma coxelinha, uma coxelinha, uma coxelinha. Olha aí. Tu tá passado. É isso, mãe. Comeu um reboladinho do cabelo, mãe. Oi. Um laço na cabeça, mesmo. Calma, calma. Ei, Caio. Ei, Caio. Você vai pensar na mulher aí? Ei, Caio. Olha aqui. Vou falar, não. Não dá nada. E o Caio não gostou de rearmar uma arrumada, não, viu, mãe? Olha aí, Caio. Vai, com mais. Vai comprar um brilho. Comprar o quê? Caio. Pega, Caio. Comer. Dá boa tarde pro seguidor aqui, olha aqui. Boa tarde pro seguidor. Boa tarde. Ei, Caio. A mãe tá dizendo que vai arrumar um namorado. O que é que tu acha, Caio? Ó, o que é que tem? Caio. É a minha vida, né, meu filho? Caio. O que é que tu acha? Não dá certo não, né, Caio? Tu deixa? Beijo. Beijo na mãe bonita. Ainda dá um. A mãe tá bonita? Tô bonita ou não tô? Sim. Tá? Tô? Sei. E aí, amor? Qual é a nota que você dá pra sua sogra? Dá uma colher aí, meu compadre. Põe o xarafim. Eu não sei nem quem é essa mulher. Pera aí. Toda de... É pra ter esperado eu passar o batom nela. Pra quê? Pra você fazer cagadeira? Eu ia passar bem passado, mulher. Meu Jesus. Os cabelos. Como é o reboladinho que ela faz, amor? Os dedos já estão chegando aqui, ó. Ai, Jesus. Esse dedo é uma graça. Não. Ela disse que quer um ruge. O que é ruge? O que é, mãe, ruge? Ei, quando nós era menina, nós sabe o que nós fazia? Nós chegava nós quatro, irmã. Aí ela vai perto da casa, quebrava tijolo e ia passar. Dizendo que era ruge, né? Quebrava tijolo. Aí tu quer um ruge. No caso, mãe, hoje em dia é blush. Blush? É. Vou comprar um blush pra ela. Eu vou fazer uma calça pra essas gatas. Essas gatas tão muito nuas. Aí. Fazer calça pra elas. Elas tão muito nuas, bichão. Deixa eu se pôr nela do meio. Vamos botar só não, né, Márcia? Vamos botar pra ruar. Bota aqui, pô. Menina fica tampouna na casa. Vamos botar pra ruar agora. Aí, meu filho, agora que eu vou começar, porque eu tava... Se produzindo. Tava me maquiando, porque... Tem uma... Muitos seguidores elogiaram que a mãe tem que se arrumar mesmo. Cara do Mauro. Eu tô arrumado, tô me arrumando. Aí eu já comecei a me arrumar. Ganhei esse cordão e esse... Olha. O cordão caiu. Ah, meu Deus. Eu tô rindo na hora de eu não almoçar hoje. E agora? Tá bom, mãe. Não, minha. Tem cordão caiu, seguidores. Aí eu ganhei esse cordão e esses brinquedos de presente. Aí guardado. Aí eu vou usar, né? Quando eu morrer... De quem foi que a mãe ganhou? Foi dos seguidores. Diana. Diana. Moda e acessórios. Moda e acessórios. Tá se achando a blogueira. Quem é a blogueira? Ai. Ai, meu Deus. Eu tô com medo de cabelo. Bota o bicho... Balança essa bomba do rato pra trás. Aí diz colocar o pescoço. Aí, ó. O seguidor já sabe quando a mãe tá triste. É porque é frango. Aí ela é tão mala... Cordo, não é só uma perna agora. Hã? Cordo, não é só uma perna. Ah, meu Deus. Boxa. Ah, meu servidor. Meu cordão caiu, ó. Desabriu. Desabriu. É o novo. Depois bota, mulher. Almoço. Vamos comer? É minha cara esse cordão. É, é mesmo. Olha. Não acha que é muito, não? Oi? Tu não pegou meu batom? Aí, galera, olha. Coisa boa. Maria, amor, tu já tá derrubando o prato, já. Por que é que tu come tão rápido? Isso dá uma digestão. Amor. Hum? A mulher não quer mais saber de comer, não, gente. Só se periquitar. Porque vocês ficam elogiando. Aí eu fico lendo pra ela e é que ela se empolga. Porque um dia ela amarra a galinha na cabeça. Aí, segurou, deixa assim. Tá no coitado. Balançando nosso cordão, caia. Ai, meu Deus. Tá no coitado, meu cordão. Ei, amor. Tu não tem um ditado que tu disse balançar muito, chapéu cai? Como é que eu disse? Oi? Deixa ela, que ela é blogueira. Tá não. Você não tá com fome, não. Tá não. Tá nada. Por quê? Eu tenho que ver se fome, você não tá se pincando lá dentro, não. Mas eu tenho que me pincar mesmo, pá. Se perequitando. Ai, meu Deus. Tá com quantos anos que nós já é junto? Junto, morando na mesma casa, você vai fazer três, né? Tá com quase quatro anos. Que me conhece. Que eu conheço a negra. Eu nunca vi a comadre se pintando. Nunca. De brinco. E esse laço aí? Esse papagão? É um laço, amor. É laço, meu filho. É laço de cabelo de mulher. Tu tá passada, amor. Ó. Viu, batom? Deixe ela que ela é brogueira. Tu é o quê, mãe? Mãe? Tu é o quê? Bonita. Felizinha hoje num prato de costela, né? Gente, ela é tão, assim, mala. Mala que eu digo é no sentido bom. Que eu disse, mãe, tem seguidor dizendo que quando a mãe te enrede triste, parece que a mãe gravar vídeo. Aí ela foi assim, não, minha filha. É porque eu fico triste pensando na sua cirurgia. Mas o quê? Ela só fica triste quando é frango, né, amor? É. É, meu gatinho. A mamãe tá bonita, meu gatinho. Tá, mamãe. Não vai pegar o gado com a mão, não, minha, que tu tá comendo. Eu não vou pegar a carne com a mão e a carne com a mão. Vai bater uma foto. Vai bater uma foto? Não tem como bater foto, não, mãe. Correu. Correu. Ele só quer ir pro braducar. Minha nossa, tu vai se deslocar, mulher. O malho perdeu a linha, né, grada. Negrada, vocês tão fazendo minha mãe perder a linha. E o namorado? Ai, eu tomo aqui. Tanto parece... Aparece um de quarentinha. Parece esse servidor, aparece um de quarentinha, né? Eu tô precisando, né, do empregado. Ai, tu não quer namorado, não, empregado? Não, namorar só de noite. Mas nem a namorada, ela disse que é só pra dormir de conchinha. Não pode beijar na boca, nem tocar nela. Não, já tô tocando nem no fio de cabelo meu. Ai, ai. Aí, é pra buscar lenha. Olha aí. Fazer o fogo e eu ajeitar o feijão e botar no fogo. Depois, ele já encheu os potes. Os baldes. Embarregado, terreiro. Aí, pronto. Estender a roupa que tu lavar. Aí, depois a roupa, ele já esclarece. Aí, quando o Terno não precisar fazer, bota pra ir simbora, né? Não, eu boto ele pra ir. Diga, ó. Agora vai lá pra fora. Que eu vou me deitar. Tem que dormir lá fora ainda mais. Quem se candidata, gente? Não, ele vai dormir dentro de casa. Mas não é mais eu, não. E hoje ela não tem tristeza, né? Cadê a tristeza? Cadê a tristeza no prato de frango? Tô comendo carne cozinhada. E é bom. Comadre tá no costelo, né? Não, sendo de gado pode ser o pedaço que for, amor. Ela disse que tá desejando comer uma carne assada amanhã, domingo. E é que mais. Pra dar cada golpe nesse gênero. Essa carne tá boa? Boa, tá? Foi eu que fiz. Foi? Foi. Quando ela chegou, ela tinha feito o arroz, já tava a carne natada no fogo. Por isso eu caí, vamos. Fiz arroz, matava tudo no caifão. Mãe dá de 10 a 0 em qualquer um, gente. Só vê aqui é um ouro. Já tinha guardas prontas, já tinha o que precisar das galinhas. Já passei a vassoura por ali. Só acordou. O padre, eu já me dou pra se alerrantar. A hora de tomar café, né? O padre, o padre, eu já se alerrantar. E eu... Toda vez que eu saio, ela dizia. Pau, eu vou pastorar com mais. Tu pastorei. Eu pastorei na hora. O meu não rindo aqui, já fiz nada. Eu sou massa e eu sou igual o gato, né? Não, eu nem leio o posto. Ele sai pulando aí. Não, pulo não. Aí... Eu saio, mas até mais tarde. Mas até mais tarde eu vou me levantar. Aí eu vou estar certo. Aí eu demorei 10 minutos por acolá. Aí como foi 10 minutos depois, eu voltei. Aí com mais... É onca meio. Eu dormi menos. Onca, onca. Aí com mais... Mas mesmo assim, viu, negado? Onde contar? Essa com mais... Ela é um meme. Deixe ela que ela é blogueira agora. Drogueira? Blogueira. Não tava gostando não desse negócio, né? Não tava entendendo ainda não, né? Ai, negado. Não posso achar graça não, que eu tô com... Por isso que ela não respondia, né? É, né? Na Ramanha, aquele tipo de gente, que ela não sabe ficar calada. Se ela tiver a dizer, ela vai dizer. Pode estar quente e renda, né, Té? Meu bairro, meu servidoso, eu já vou fazer tudo certo pra vocês. O meu baú nem tem fundo e nem tem tanto. E cadê o cordão? Tá aí. A preocupação dela é com o cordão. O cordão é só caindo. Porque não abutuou. Aí bota essa panela mesmo no meio do prato. Tá gorduroso, viu, mano? Tá gordo demais, mano. Tá gordo aí, ó. Gente, o fundo da panela. Aqui é quatro mesmo bujão de gás. Tá bom, mãe. Toma essa panela dela, amor. Não. Uma panela planta, ela corta a minha cabeça. Pronto também. Cadê a minha? Que gatinho. Ô, moito, esse ouço aí era meu. Vai comer osso? Não, era porque é cheio de nevo. Tem um bocado aí. Não importa o cordão, isso era bela. Os cabelos. Vai ficar cheio de sebo. Tá muito cheiroso, viu? A loura do banheiro. A loura do chão, né? Outra música, amor. Teve uma mulher que disse que o conteúdo de vocês tá muito repetitivo, gente. Vocês têm que mudar. Pegar o... Não sei, que a hora que tu chega em casa é a hora do almoço. A única hora que tu para em casa, né, amor? Porque esse aqui, meu filho, hoje é domingo, sábado. Vou botar meu almoço agora, vou almoçar lá em cima do carro. Não, aí eu falei, eu não falei nem ignorância, mas o que é que eu posso fazer? Pegar um monte de ciriguela e botar a mãe pra comer as foias? Coteu, tu como, mãe? Como, mãe? Deus me livre, hein, mãe? E aí, eu faço um fogão e vai ficar no meio. E essa carne? E essa carne? Essa carne lá não... Mala, viu? Mala, mas é porque ela quer comer carne assada. Não, vamos fazer o seguinte, rapaziada. Vamos pegar com a bandeja de ouro. Tô fora, hein, mãe? Ei, mãe, diga pra ele que esse conteúdo aí ele pode fazer sozinho. Não, já sei que tem esse conteúdo aí. Cuteu. Meu nome? Cuteu. Não, como é o nome? Cuteu. Dá um de maquilhado. Meu nome? Cuteu. Cuteu. Você faz a restaura. Faz a restaura, viu, amor? Não, eu vou pegar e vou comer uns ovos também. Tá com bocadinho que eu não como ovo. Amor gosta de ovo, né, amor? Tá com bocadinho que eu não como ovo. Ovo vem de galinha caipira. Vou cozinhar uns 30 ovos aí, negada. Vou comer. Eu só gosto de comer de muito. Farinha. Ele está comendo tão assim. Hum? Tu? Como assim? Tá martigando mais, porque teve gente disse pra ele martigar, pra dar a digestão, né? Hum? Pra martigar mais. Não é por causa disso, não. Tem a mulher pediu o endereço no Instagram, pra mandar uma bacia de plástico pra tu. Porque não aguenta mais esse batido nas beiradas da tigela. Viu, amor? Aqui é pra chamar os gatos, ó. Uma bacia de plástico? Pra tu comer dentro. Bote a bacia grande. Bote a bacia pequena. Vai dizer, se eu me mandar uma bacia de larral pra tu rar e comer dentro. A bacia... Nessa daqui, ó. Vai mandar a bacia? Ah, Liz. A gente viu você no Instagram. Foi, mãe? Aí, ó. Por isso que ela tá toda se periquitando. Porque a gente só olha como a Liz é bonita, loura. Fica que nem ela. Aí é toda se periquitando, olha. Não foi, amor? E mostra a comadre, a Liz. A comadre se apaixonou por a Liz. Diz que a Liz é linda. Foi uma Liz bonita. Mulher. Aí é saindo. Pegou não, não? Não. Não bateu, sei lá. Rapaz, comadre, tu presta atenção. Eu vou sair com o meu bicho aí lá dentro. Rapaz, o sal quente me é doido. Mãe, deixa ele tá roendo esses ossos, mãe. É porque é bom, mulher. É, rola. Vai cair o dente, viu? Aí tu vai ter que trabalhar de domingo a domingo pra dar um dente novo a ela. Ela tem uma puzinha, ela compra. Cheia de empréstimo. Mulher, cala a boca. Tão bonita que cortou o barato. Desfaz. Aí. O bicho é meio espelho, saindo trabalhando. O gato. Ah, gato da febre do rato. Chega espelho, né? E aí, moco? O rebolado de cabelo pra trás não sai não, como é? Como é que ela faz? O rebolado de cabelo. Pensa que se acontecesse de dar um rebolado de cabelo na hora, ela rola. Não, o gato ia rolar por lá, ó. Estaria. Gente, mas esse cabelo dela vai ficar pura sebo, viu? A mãe tá muito pra frente. Muito mesmo. Não tô gostando disso, não. Cortar a participação dela no almoço. Vai pra trás, minha filha. Muito pra frente. Vou pra frente, pra frente, que as malas batem. Deixou até recado aí. Pra não é? A esquema. Cuidado, bichão, que teus filhos tão te assistindo, viu? Não, não tem assim, não. Não tem uma coxa de filhos, não. Tá vendo aí? E aí, filhos da dedé? Tome, receba. Acabar você disse que eu não controlo ela. Como é que controla? Como é que controla? Como? Sim? Uhum. Como é que controla? Olha. Quem é que te controla? Quem é? Ninguém. Eu? Só eu aqui, ó. Da onde? Meu. Mamãezinha aqui, ó. Tá mais, meu? Tá um... Aferitiva. Abaixa você lá aí, Caio. Tá mais gorda mesmo, né? Abaixa aí. Abaixa aí que fica o... O som aqui. Eixi. Dornou, amor. Quando for comprar, tem que comprar com menos gordura. O pai sabe comprar carne, não. E aí, amor? Muito gorda. Eixi. Queimou teu filme. O pai já sabe muito é trabalhar, né, mãe? É, meu gatinho rápido. Você pega, minha mãe. É, rocado que eu não sei comprar carne, não. É o que compro. Toda rir dela come. Não, mas quando eu vou, peço sem gordura. Mas é muito difícil tudo ir para o meu cantinho, viu? Só quem enraia é eu. Mas mesmo assim, na comadre, desce embalado, né? Aí, rocado. Frango, frango. Amanhã vai ser frango cozido. Oi, mas eu vou sair. Oi? Pra onde? Pra não fazer vídeo. O frango, oi? O frango, eu não... Eu enjoei muito frango, comi muito frango. E imagina eu? Ah, nada. Comi muito frango, eu refazia. É, meu povo, eu gosto quando tu conta a história. Conta a história do dia que tu foi tomar banho e a cobra te matou. Isso aí ninguém vai acreditar, não. Me matou e eu tô... Oh, ia te matando. Ele matou ela. Isso aí é uma história muito comprida, não. Mas dá tempo. Tá aí, quantas horas e diminuiu aí? Tá com 22 já. Ah, dá certo, não. Cobra ele, gente, pra contar a sua história. Ele foi tomar banho e a cobra ia matando ele. Cobra de riado, negado. Minha bufela aí, mas uma cobra de riado ou desmanteiro da febre do rato. Coisa medonha. Foi. Por não acreditar não, amor. Difícil. Ela tem uma coisa, bicho. Pode perguntar por aqui. Quem é que tem força aqui, ó. Mas, negado, eu disse que é porque eu matei essa cobra de riado. Mas, assim, era ou eu matava ela ou ela me matava. Pelo errei pra salvar ela. Não tem como, não, negado. Ela não soltava, não. Ele bota um saco de cimento assim, ó. É o homem que tem mais força aqui. Olha, um saco de cimento não tem nada pro Mauro, mãe. Eu não mato nenhum animal, negado. Mas dessa reis... Mata mesmo, não, viu? Porque essa semana tinha um bebe-água. Não sei se vocês sabem quem é um bebe-água. Lá dentro do quarto, no chão, tudo batendo as asas, incomodando. Aí ele rindo do banheiro e disse, Mô, mata esse bebe-água aí. Você falou que eu disse, mãe? Não vou matar não, que é criatura de Deus. Mas, menino, deu uma raiva. E o bicho batendo as asas. Sim, mas, mãe, aí ele já tava morto. Tava só batendo as asas. Aí, negado, essa cobra de riado pegou eu. Enrolou até a cintura. Ai, meu Deus. Até a cintura. Olha. A grossura. Não soltava, não. Não soltava, não. Era no canal. Aí foi a salvação. Eu tive que matar a bichinha. Aí eu tentei me soltar pra não matar, né? Mas eu era eu ou era ela. O bicho vai ficar grande, gente. Aí, sobre o lourinho, teve um comentário que a mãe criou um louro há anos, gente. Ele não pode ser solto, né, amor? É porque o lourinho dá com mais, negrada. Ele não tem asa, né? Nem pé. Ele não tem pé. Só um, ele só tem um. Ele só tem uma asa. E um pé. Aí, se soltar ele na natureza, ele vai morrer, né? Por isso que a Kumadi tem esse... Os gatos comem. E aqui tem os gatos da rua. Aí a Kumadi tem esse animalzinho há 13 anos, né, Kumadi? A mãe achou. A Kumadi achou ele, doentezinho ele. Mas, né, a gente não cria... Nem um passarinho preso não aqui, só ele mesmo. É porque a gente não pode soltar ele. Porque se soltar... Ele morre. Ele morre, né? 13 anos. Tá com 13 anos. A Kumadi, a gente só tem um pezinho e não tem uma... A outra asa dele não funciona. Aí, já tentei de... Quando eu me ajuntei com a nego, já tentei, né? Ele era solto, né, no meio da casa. Só tá na natureza, mas só que ele não consegue. Ele fica rastejando... Só pula. Só pula. Ixi. Aí, nós não podemos deixar ele solto, não. Senão ele vai morrer, né, Gana? Aí, é pior. E os garros? A colha, assim, com o biquinho, ó. É. Com o biquinho, assim, todo até pra subir. Eu quero mal ver aí. Terminou, mãe? Terminou. Vamos aos alôs, que hoje são muitos, gente, ó. Muitos alôs. Porque quando já deu, né? É. Um alô todo especial para Elânia, sua filha, Ingrid Vitória e a mãe, ó, linda. Elânia, elas são de São José das Piranhas, na Paraíba. Paraíba, né? Paraíba. Arrocha aí com uma jovem. Vamos lá. Família. Elânia. Elânia. A filha, Ingrid Vitória e a mãe, ó, linda. Não perde um vídeo. Ó, linda. Um beijo pra vocês. Eu amo vocês, meu coração. Um beijo pra vocês todos. Nós estamos juntos e misturados. E hoje de tarde nós vamos comer toicinha assada. Eita. Com lingui. Ah, fica só matando na vontade. Ah, a mulher não pode comer. Não, mas nós comemos. Olha. Oi, gente. A minha mãe que morre de pena de mim, a bichinha. Eu tenho pena de você, mas você não pode comer. Eu sei que com a minha cor que você não pode comer. Não, mas se for fazer, que Maria, ela quer comer mesmo assim. Não, mas que ela não comeu. Comeu sim. Mas nem fez mal, não. Fez sim, que eu passei a noite sem dormir. Tá vendo aí? Aí quem paga o pato é eu. Vou botar ela pra dormir mais você. Né? Vai, Maria e Alberto, do Rio Branco, Estado do Acre. Um beijo. Maria. Maria e Alberto. A Maria e o esposo Alberto. Um beijo pra vocês, meu amor. Um abraço aí pra Maria e Alberto do Acre. Tudo de bom, meu irmão. Forte abraço. Nós estamos juntos e misturados. A Italia e a Pâmela de São Paulo. A Italia e a Pâmela de São Paulo. Um beijo, minhas seguidoras. Forte abraço, meu irmão. Tudo de bom. Rosalina, Mato Grosso, Cuiabá. Rosalina, Mato Grosso, Cuiabá. Um beijo, meu amor, linda. Mato Grosso foi a terra que eu dei uma brigada marrom a onça. Vocês não vão acreditar não, negado. Acredita mesmo. Eu sei que vocês não acreditam não. Ei, teve uma vez que tu brigou com... Lá no Bananeiro, Guaxinim. Mas tem uma coisa. Eu brigada mais com a onça. Essa onça tava acabando com o bicho dessa fazenda aí. Eu dei uma brigada marrom a grande. No Mato Grosso. No Mato Grosso do Sul. Vai. Aí, Nilsi. Nilsi. De Parambu. Um beijo, minha amada. Um beijo, meu amor. Um beijo pra você. Nilsi de Pirambu. Nilsi. Parambu. Parambu. Tudo de bom, irmã. Fica com Deus. A Cléonice do Rio de Janeiro. A Cléonice do Rio de Janeiro, meu amor. Te amo. Um beijo. Por cada dia nós vamos dar uma rota no Rio de Janeiro. Eu e a Cléonice do Marcos. Irmã. Irmã Garcia do Paraná. E eu. É? Meu filho. Eu sou querida também. O pessoal pede a minha presença. Do Paraná. Pra você, meu lindo. Qual é o nome dele? Wagner. Wagner. Tudo de bom, meu irmão. Nós estamos juntos misturados. Nós vamos setorando. Márcio. Não. Roberta Márcio Alagoas. Roberta Márcio Alagoas. Um beijo. Roberta. Márcio. É Roberta? É Roberta. Roberta Márcio. É, não. É Roberta de Márcio Alagoas. Ah, Roberta de Márcio Alagoas. Tudo de bom, meu irmão. Fica com Deus. Forte abraço, viu? A Severiana de Mongaguá. Severiana? É. De que? Mongaguá. Eu entendi assim, Severiana. Um beijo pra você, minha querida. Começa a mamar muito rápido. Tá aqui, ó. Mongaguá. Guamá. Guamá. Bota aí um negócio aí. Um beijo aí pra vocês aí, minha irmã. Tudo de bom. Fica com Deus. É de longe, né? Ainda tu tá famosa. Pensou. É a Lucélia. A Lucélia. De Laje, Santa Catarina. Santa Catarina. Um beijo, minha querida. Raquel de Cuiabá. Raquel de Cuiabá. Um beijo. Vai, compadre. Raquel de Cuiabá. O pai tá entalado. Tudo de bom, minha irmã. Fica com Deus. Forte abraço aí, meu compadre. A Rutinha do baú. Um beijo. A Rutinha. Rutinha, Rutinha, eu te amo. Do seu João. Minha irmã tem cedo, eu te amo. Um beijo. Tão esperando você pra comer toicinho assado. Tão esperando você pra comer toicinho assado. Tão junto misturado. Um beijo aí pra todo o pessoal aí de baú. Um beijo, Rutinha. Que Nossa Senhora te abençoe. Conceição. Conceição. A Conceição pediu o endereço da mãe para mandar um presente pra mãe. Foi. Foi. Ô, Conceição. Ô, Conceição. Que linda. Olha. Te amo. Um beijo todo especial pra Liz. A Liz do meu coração. Um beijo, minha linda. Pra Maria Silva de Fortaleza. Maria Silva de Fortaleza. Um abraço, minha irmã. Tudo de bom pra você. Eu tava achando você ausente do canal, viu? Tava assistindo mais nossos vídeos, não, né? Raquel, a Maria Silva, gente. Desde que o amor começou, não foi amor. Que ela dava força, não era? Não desista. É, e a Fran Sinaldo de São Paulo. Fran Sinaldo de São Paulo. Um beijo. Da onde é que ela é? São Paulo. E pro seguidor? Da onde? São Paulo. É. Valeu aí, Franci. Fran Sinaldo. Fran Sinaldo de São Paulo. Nós estamos juntos misturados, meu irmão. Maria Lúcia de Pernambuco. Maria Lúcia de Pernambuco. Um beijo. E um beijo, Paida Celerte. Um beijo, Paida Celerte. Um beijo, Paida Celerte. Um comentário maravilhoso. Um beijo, minha querida. Deus lhe abençoe. Tudo de bom. Estamos juntos misturados. É isso aí. Olha, rapaziada. Ei, amor. A mãe perdeu pra tu hoje. Perdeu, comeu não, com a mãe. Porque eu botei o caldo, tava muito oleoso. Eu tive medo de dar fratura, né? É, mas que Deus abençoe o alimento. Que Deus abençoe. Que nunca falta o forne cada dia. Nem pra nós, nem pro nosso servidor. Nem pra nossa família. Pra ninguém. Nem pro nosso amigo. Nem pro nosso servidor. E nunca faltar o forne cada dia, meu Deus. Muito obrigado, meu Senhor. Pra meu céu. Amém. Obrigado. Valeu, meu povo. Tudo de bom. Nós estamos juntos misturados. Deus abençoe a todos. Tchau. Amém.